Então meu amigo aí, mais uma obra, essa obra aqui eu falo do amor de mãe, né? É uma tela que eu retrato a mãe com o bebê no ventre e para ouvir isso aqui, a mãe ela sofre muito, então eu retrato um pouco disso aqui, mas é tanto sofrimento que gera tudo em amor, né? Então a tela dessa aqui, ela representa o alcance maravilhoso da mulher, né? Que é o filho, que gera um filho, né? Porque ela fala do amor de mãe, então assim, nós estamos numa época que tem a vida assim, muito aborto, muito aborto, e eu sou cristã, eu sou contra o aborto, né? Então eu retrato essa tela aqui com muito amor, porque a mulher, ela representa isso, a Bíblia fala que a mulher é o sexo mais frágil, Então a mulher quando ela vem a adquirir, é um casamento, e casa, e vai gerar um filho, muitas mulheres hoje, muitas mulheres hoje, que ele tem um filho e não pode ter, né? E às vezes quando tem, aborto, então isso é um perigo, isso é pecado, então eu queria aqui mostrar essa obra para as mães, para os pais.